Me encantaria eu ir... Boa tarde amigos e amigas, nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje está no ar. Nosso programa vai ao ar toda sexta-feira, 17 horas, pela TV aberta. Canal 9 da NET, 72 e 99 da TVA e 186 da TVA Digital. E você pode curtir também todos os nossos passo a passo pelo nosso site www.tvartesanatosemestresse.com.br e também pela nossa página no Youtube, www.youtube.com.br Artesanato Sem Estresse. E hoje a gente está aqui com a Áurea Almeida. Tudo bom, Áurea? Tudo. Prazer te receber aqui. Eu que tenho o prazer de estar aqui de novo. Obrigada. E a Áurea trouxe uma peça tão linda pra gente. Olha, só não está colado o chá aqui ainda. Mas olha, gente, que peça mais linda. É uma caixinha de chá. Vou abrir pra vocês verem dentro. Muito bonitinha essa caixa. Ficou muito graciosa. Adorei sua ideia. Ai, obrigada. Vou passar pro pessoal de casa então a nossa listinha de materiais que a gente vai estar utilizando hoje. Vamos usar uma caixa de MDF para chá, tinta spray na cor café, um pincel mousse, um pincel chato duro, cola branca extra, lápis, régua de metal, estilete, tesoura, base de corte, dobradeira, furador de borda, passa na maria marrom, fuchicos, pérolas, chatom de pérola, carimbeira marrom, três folhas de scrap em tons de marrom e bege e um recorte de MDF escrito chá. Bastante material, né, Áurea? Bastante. São detalhes pequenos, mas que no final dá diferença. Então como é que a gente começa? Vamos começar pintando a peça um pouquinho diferente. Hoje nós vamos estar utilizando a tinta spray. Eu já dei uma de mão e agora nós vamos estar dando a segunda. A Áurea é sempre muito prática e muito rápida, né? Tudo tem que ser rápido. Tempo hoje é bem difícil. Então vocês vão estar borrifando a tinta spray, aleatoriamente, não precisa ser certinho. Aí com o pincel mousse, você vai estar espalhando, é como se estivesse depositando a tinta, dando uma espalhadinha e não ficar com excesso. E aí a cor já vai ficando super bacana. Isso é muito legal porque muita gente gosta de fazer o scrap, gosta de decorar madeira, mas não gosta da pintura em si. Então é uma dica legal e diferente. Ah, olha, eu adorei. Estou adorando usar esse tipo de tinta, porque além dela secar rápido, ela dá uma cobertura super bacana. E se a pessoa não gosta de sujeira, é só borrifar rapidinho, passa o pincelzinho e ó, está pronto. E aqui você faz isso só na parte interna da caixa, porque a parte de fora é toda decorada? É, toda decorada, só na parte interna. Aí já fica perfeitinho aqui. Mostrando para o pessoal de casa. Olha o pessoal, já ficou ótimo, né? Ficou ótimo e não sujou na parte de fora. Eu vou mostrar para o pessoal, olha. Muito legal, muito legal. Agora nós vamos para o outro passinho. Depois de pintada, nós vamos estar recortando os papéis. No caso aqui eu utilizei o listrado coloridinho. Temos que fazer a medida corretinha, com a régua de metal, utilizando o estilete. E aí nós vamos estar colando aqui na peça. Quer dizer, a forma mais adequada de cortar os papéis é sempre com base de corte... Na base de corte, com a régua de metal e estilete. Certo. Aí a medida vai sair precisa. Aí com a cola branca, eu vou estar espalhando. com o pincelzinho chato. Parece que está exagerado, mas não está. Eu vou espalhar bem a cola. Então, para o papel de scrap que é mais grosso, é legal colocar bastante cola? É assim, tem que ser uma medida certa. Nem muito, mas também não pode ter pouco, porque ela pode descolar depois. Pode ser muito econômica, né? É, não pode. Tem que ser perfeito. Então, eu vou estar colocando, vocês vão estar olhando bem espalhadinho. Depois dela bem esticadinha, eu venho com o papel. Eu posiciono bem direitinho. Você deixa sobrar um pouquinho do lado ou não? Não. Bem justo. É bem justo. Se sobrar, eu lixo. Eu pego um paninho primeiro, só para tirar o excesso de cola. E com a dobradeira, eu vou fazer a aderência do papel na madeira. E tirar todas as bolhas que tiverem aqui no papel. A dobradeira, então, é essencial para esse trabalho também. Esse tipo de scrap decor é fundamental. Eu acho que sem a dobradeira fica um pouquinho mais difícil. Porque ela ajuda a tirar todas as bolhas, não estraga o papel. Você passa a mão, não tem nada de bolha. E o papel já grudou. Hoje em dia são... Perfeitinho. Isso na parte de baixo. Na parte de cima, eu utilizei um papel que tem garfinho, colherzinha, que eu também já trouxe cortadinho, cortado com estilete. E eu vou estar colando agora. A mesma coisa, né? Só medir direitinho. Aquela medidinha precisa. Aí eu já medi, já trouxe cortadinho e nós vamos colar. Você usou, então, três estampas de papel para dar o charme? Foi. Eu usei um de listra, um com garfinho, faca e colher. E um xadrezinho, que é para dar um charme. E para a produção mostrar para o pessoal de casa, que é bacana também combinar bem os papéis para ficar um trabalho legal. É, fazer uma misturinha sempre fica legal. Uma mistura que combine. Eu gosto muito de misturar os papéis. Então, eu vou estar passando agora na parte de cima, a cola, igual a parte de baixo. Posiciono com uma parte pequena, posiciono direitinho. Ó, foi bom que esse meu aqui sobrou um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês como tira. É importante essas coisas acontecerem no ar, que assim o pessoal de casa aprende. Eu já tiro a dúvida na hora. Passo a dobradeira. Vejo se está tudo bem coladinho. Sobrou um pedacinho bem pequenininho aqui, ó. Eu posso tanto dobrar e colar, como eu posso pegar a tesoura, vir aqui e recortar. Você falou da lixa, você poderia também usar uma lixa 45 graus. Mas eu estou com uma tesourinha boa, então eu já cortei e ficou preciso. É, legal. O desenho que eu tenho aqui na minha caixa de chá, ele é um evasado. Então, eu pego o papel xadrezinho. Me conta, como você fez para passar esse desenho? Eu viro o papel ao contrário, abro a caixinha toda e desenho no papel. Depois de desenhar com o lápis, eu retiro a caixinha e eu cortei com estilete. Com estilete? As partes maiores. E as menorzinhas eu usei a tesoura. Não é difícil, é bem fácil. Não precisa ficar preocupada que ficou um pouquinho maior, porque não vai aparecer. Ah, entendi. Melhor ficar maior do que menor. Cortar por fora, então. É, melhor. Então, agora nós vamos estar colando o meu bule na parte de cima da caixa. Legal. Então, agora a gente tem que prestar muita atenção para não vazar, porque essa peça é vazadinha, né? Eu vou passar cola ao redor. E não pode faltar cola em nenhum lugar. Então, eu passo em tudo primeiro e depois eu venho com o pincel. Aí, venho com o pincelzinho, com delicadeza e vou espalhando. Vou tirar essa colinha da frente para o pessoal de casa ver melhor. Você vê que é uma peça rápida, não é difícil de fazer. O que demora mais é recortar os papéis. Nossa, imagina para dar um presente. Ah, está chegando daqui a pouco Páscoa, Dia das Mães. Tem muita opção de caixa recortada. Ah, tem. E essa aqui ficou show. O recorte não é difícil, dá para qualquer pessoa retirar o recorte. Depois eu vou dar uma diquinha no final, que vocês vão gostar. Depois de tudo espalhadinho, ó, não falta cola em nenhuma parte, eu venho com o meu desenho. Posiciono. Só colar bem certinho. Olha, o meu você vai perceber, porque como não vai aparecer essa parte de baixo, eu nem coloquei tão certinho. E aí você coloca os detalhes em cima. Então, eu nem fiquei preocupada. É a mesma coisa. Eu venho com a dobradeira, espalhando. Ah, entendi. Então, aí ficaram uns pedacinhos que de repente cortou um pouquinho a mais sem querer. E tem truque depois para resolver isso. Tem, tem. Tem coisa que não vai nem aparecer, que é preferível deixar um pouquinho maior. Defeitos que viram efeitos, né? Isso, eu adoro isso. Muito legal. Aí fica tudo bem coladinho. Bem certinho mesmo na peça. Aí, eu vou terminar agora de colar as laterais, que eu colei essa aqui primeiro. Bacana. Eu vou aproveitar, então, fazer uma pausa para o pessoal de casa. E quando você cola as laterais, que o pessoal de casa já viu como cola, daqui a pouquinho a gente vai voltar. Mas antes, quero dar um recadinho para o pessoal de casa. Gente, dia 19 de março, agora segunda-feira, é o dia do artesão. Parabéns para todos nós, artesãos, que fazem como hobby, que vendem. Um dia muito especial. E eu tenho duas dicas para vocês. A Sotaco, que é a superintendência do trabalho artesanal, vai ter um evento muito bacana, comemorando o dia do artesão, no dia 16 de março, agora, este sábado, amanhã, né? O evento vai ser o dia todo, com muitas palestras super úteis para o pessoal de casa. Eu me informei com o pessoal da Sotaco hoje, e as inscrições estão encerradas. 350 lugares, todos lotados. Mas o pessoal lá da Sotaco, o Renan, me prometeu, que ele vai colocar todo o conteúdo no site da Sotaco, para vocês poderem se informar depois. Então, para você acessar o site da Sotaco, é o www.sotaco.sp.gov.br Então, informem-se lá. E na segunda-feira, dia 19, Dia do Artesão, vai ter uma comemoração bem bacana, lá no Palácio das Bonecas. Um dia inteiro com dicas, brindes, sorteios. Isso vai acontecer na rua Comendador Abdo Chaim, 94, no centro da cidade de São Paulo, paralela ali da Rua 25 de Março, Palácio das Bonecas. O telefone para informações é o 3311-9152. E eu e a minha equipe vamos estar lá, vamos conhecer vocês. Então, venham participar. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, Áurea? Agora eu peguei o mesmo papel que eu usei na parte de cima da caixinha, nós vamos cortar umas barrinhas. Então, eu vou pegar aqui, eu já trouxe o meu papel cortado. Agora tem muitas opções desses furadores de borda. Esse aqui eu estou usando uma medida de 2 centímetros para poder ficar do jeito que eu quero. Então, eu vou furar. E vocês vão ver que legal que vai ficar no final. Ele é todo decoradinho. E você consegue encaixar certinho a continuação. Sim, ele já vem com um desenho aqui, você encaixa em cima do desenho, e aí a mágica está feita. Olha que lindo, fura todinho certinho. Isso, aí nós vamos estar colando na parte de baixo da peça. E às vezes a gente olha para esses furadores e acha que eles só servem para cortar a borda do papel. Não, serve para fazer vários detalhes. Quase uma fita de papel, né? Quase. Então, eu vou usar o pincel chato novamente. Eu vou estar passando aqui na barrinha, delicado, porque é uma peça mais delicadinha. E aí, vamos colar. Centralizou. É. A pessoa pode colocar onde ela quiser. No meu caso, eu tentei pôr no meinho da minha peça. Que graça. Ficou parecendo uma renda, né? É, essa foi a ideia. Uma caixinha de chá, toda cheia de detalhes. Ó, fica perfeitinho. Muito fofo. Eu passo a dobradeira também, viu? Tudo que eu colo, eu sempre passo a dobradeira. Não tem perigo de descolar depois? O scrap decor sendo feito com papéis, a gente tem que tomar esse cuidado de não descolar nada. É importante tanto a cola extra para colar bem, como a dobradeira para fixar. Exatamente. Para não ter... Ah, ela fez uma peça que descolou. Não, não vai descolar. Tomando esses cuidados, ó, o meu sobrou um pouquinho, eu vou cortar de novo. Minha tesourinha tá boa. Pronto. Eu venho com a dobradeira de novo. Aí ficou perfeitinho. Agora nós vamos começar a parte de cima da caixinha. Delícia decorar. Isso. Eu utilizei uma passamanaria marrom para decorar a parte de baixo da caixinha. Eu vou recortar aqui. E vou colar também com a cola extra. Aí você pode estar colocando direto, não precisa passar o pincel. Você tem que dar também uma boa quantidade de cola para fixar bem. Isso. Ela demora um pouquinho mais para secar, mas fica perfeito. Olha lá. Grudou. Para deixar ela quietinha aqui. Isso. Eu também fiz um detalhezinho aqui na tampinha do bule. Eu adorei os detalhes que você fez com a graça. Para dar um charme, para mostrar que o bule é todo chique. Aí vou colar aqui também. Vocês podem estar olhando que eu coloquei bastante cola, porque é tecido, né? Então, a gente precisa caprichar. Depois disso, eu trouxe pronto alguns fuchicos, combinando com a caixa, lógico. Tudo aí está nos tons de marrom e bege, tudo bem combinadinho, né? Tudo bem combinadinho. Aqui, ó. Eu vou estar utilizando... Ah, por isso que você falou que aqui embaixo não precisa se preocupar muito com recorte, que vão os fuchiquinhos em cima. Só os fuchiquinhos. Aqui, ó. Eu vou usar cinco fuchicos. E vou colar com a cascoresse. Vou colocando aqui. Vocês podem posicionar da forma que vocês quiserem, né? Lógico. E capricha na cola. É muito gostoso isso de misturar tecido, fita, bijuteria, papel, madeira e assim vai. Dá um efeito super bonito no final. Aí a pessoa fala, nossa, não tinha pensado que dá pra usar isso. Olha, coladinho. E agora eu vou fazer os detalhezinhos finais, que é colocar um chatom aqui na parte superior, com a minha colinha quente. Às vezes esqueci de passar na lista de material, cola quente, né? É, agora a gente pode estar mostrando. Eu vou pôr um pinguinho de cola. A cola quente seria só pra essa parte da biju mesmo? Só. Só. Ela não vai grudar só com a cola branca, né? Aí vai ter que ser... Demora muito, Deise. Então, assim, é mais fácil. Ou cola quente ou cola instantânea. Eu acho mais fácil a pessoa usar essa daqui. Aí vai grudando. Tirando os fiapunhos. Eu tô usando perolinhas aqui. Aquela perolinha, aquele colar de perla quebrou. Ou se compra uma perolinha nova. Vou aproveitar pra falar pro pessoal de casa, enquanto você tá finalizando aí, que nós estamos filmando hoje, aqui na sala de aulas, aqui do Centro Culinário Tia Marlene. O Centro Culinário Tia Marlene tá junto com o Empório do Artesanato, onde a Áurea dá aulas, né, Áurea? Isso, toda quarta-feira. Toda quarta-tarde, certo? Certo. Então, eu vou passar os contatos pro pessoal de casa. A loja tá ampliando, tá ficando bem bacana. Tudo num lugar só. Tudo pra culinária, embalagens e artesanato num só local. Os telefones são 3721-8066 e 3721-6984. E tem dois sites também. O www.tiamarlene.com.br pra parte de culinária. e o www.emporiodoartesanato.com.br pra parte de artesanato. Bom, só pra dar uma finalizadinha, aqui nas pontinhas, eu coloco um pouquinho de cola com pincel pra não desfiar. Onde eu coloquei a passamanaria. Ah, pra não desfiar. Essa dica é boa. Deixa secando, que aí ela vai ficar joinha. No finalzinho, eu peguei uma carimbeira marrom pra fazer um envelhecido na caixa. Ah, mostra aqui pra nossa câmera. Vou mostrar. Esse lado aqui. Eu vou estar passando em todos os cantinhos. Certo. Bem suave. Só pra dar aquele ar vintage a peça. Tá super na moda, né? Ah, agora tá na última moda. Passo em tudo. E aqui, se ficou um cantinho aqui em cima que de repente ficou parecendo a madeira... Pode passar a carimbeira. Ah, legal. Essa carimbeira... É o jeitinho, é o truque pra disfarçar. Isso. Tudo tem jeito. Ó, já dá um efeito envelhecido bem bacana. Então você já dá outra carinha, né? Já. Passa em tudo. Toda parte da madeira. Só nas bordas, 45 graus. E manda ver. Prontinho essa parte. Eu vou colar agora a palavrinha chá. Vou mostrar na caixa pronta. Vamos aqui. Aqui, essa palavrinha chá, você já trouxe ela decorada, mas tem aqui as de recorte de MDF também que o pessoal pode pegar em casa. Isso, tanto uma como outra. Pode usar a que tiver em casa. E essa aqui pode pintar com a tinta spray ou com a carimbeira, certo? Certo. Eu gosto muito da tinta spray. Legal. Tá? E eu vou estar colando com a cola branca também. Só que agora eu vou caprichar um pouquinho mais porque é uma peça de madeira. Aí vamos centralizar. E... Prontinho. Ela vai vazar um pouquinho nas laterais, mas ela vai ficar transparente. Nossa, mostra lá pro pessoal de casa. Abre a caixinha pra eles verem bem legal como é que ficou. Ah, deixa eu só contar um segredinho. Já tá coladinho. A parte de baixo, eu peguei pedaço dos papéis que sobraram. Aproveitou os retalhos. Isso. Como é uma parte que normalmente a gente não fica olhando, eu terminei com retalhos de papéis. Bem bacana, bem bacana, Aurea. Estamos com a peça prontinha. Olha, adorei essa peça. Tá linda. Hum, muito legal, muito legal. Vou querer fazer uma dessa em casa, hein? Quem não quiser deixar com essa parte vazada, comprar um pedaço de acetato e grudar aqui na parte interna da caixinha, que aí não vai nem entrar pozinho. Que legal. E com o que a pessoa pode fixar o acetato? Olha, o acetato pode ser com relevo transparente, pode ser com um pinguinho de cola quente, ou mesmo a cascureza, cola branca, pode ser. Ah, bem bacana. Mas aí tem que ter paciência que demora um pouquinho pra secar. Aurea, obrigada por tantas dicas fantásticas. Vai dar pro pessoal fazer peças lindas em casa. E melhor, muito rápidas, né? Bem rapidinho. Passa teu blog pro pessoal de casa e também o contato pra cursos. Ó, cursos eu tô aqui na Deise toda quarta-feira à tarde. E o meu blog é aurealmeida.blogspot.com. Qualquer coisinha pode entrar pelo blog, tem bastante novidade. Eu sempre tô contando alguma peça nova que eu tô fazendo. Tudo lá no blog. É, entra lá, gente, que de vez em quando tem uns sorteios também, né? Ah, tem. De vez em quando eu faço um sorteio das peças que normalmente a gente apresenta na TV. Bem bacana, bem bacana. Pessoal de casa, não percam na segunda-feira, dia 19 de março, Dia do Artesão, a comemoração que vai acontecer lá no Palácio das Bonecas. Vai ser na rua Comendador Abdo Chaim, número 94. Telefone pra informações é o 3311-9152. E o evento vai acontecer o dia inteiro, das nove às meio de meio, das 13h30 às 16h. Vão ter aulas demonstrativas, tirar dúvidas, brindes, sorteios. E eu vou estar lá pra conhecer vocês. Então, venham, não deixem de vir. Agradeço a todo mundo. E nosso programa Artesanato Sem Estresse de hoje vai ficando por aqui. Você pode conferir todos os nossos programas anteriores no nosso site www.tvartesanatosemestresse.com.br Também na nossa página no YouTube, www.youtube.com.br Barra Artesanato Sem Estresse. Espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse. Artesanato Sem Estresse. Transcrição e Legendas Pedro Negri